Oh Virgem Santa, rogai por nós pecadores Junto a Deus, Pai, e fraios do mal e das dores O rito do homem caminhe, tocado pela fé Crendo na graça divina, esteja como estiver Abençoai nossas casas, as águas, as patas e o pão nosso A luz de toda manhã, o amor sobre o ódio Iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora E que o bem aconteça, Nossa Senhora Oh Virgem Santa, rogai por nós pecadores Junto a Deus, Pai, e fraios do mal e das dores O rito do homem caminhe, tocado pela fé Crendo na graça divina, esteja como estiver Abençoai nossas casas, as águas, as patas e o pão nosso A luz de toda manhã, o amor sobre o ódio Iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora E que o bem aconteça, Nossa Senhora Abençoai nossas casas, as águas, as patas e o pão nosso A luz de toda manhã, o amor sobre o ódio Iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora E que o bem aconteça, Nossa Senhora 1 Timinho 2 Timinho 3 Timinho 2 Timinho 2 Timinho